Meu amigão, qual que é o seu nome? Cara, meu nome é João, acompanho o Cruzeiro desde pequeno aí, com influência do meu dino, da minha prima. E em 2022, no último jogo do Cruzeiro na Série B, na segunda-feira o jogo era no sábado, na segunda-feira eu falei pro meu pai que queria ir. Na quarta-noite ele falou, filho, comprei os ingressos, vamos ir de motos. Saímos aqui de Curitiba na quinta-feira de manhã cedinho. Chegamos sábado, assistimos o jogo, no domingo cedo voltamos e na segunda-feira tava aí de volta pra ir lá ver o Cruzeirão ganhar, 3x2 virado com o CSA lá, foi maravilhoso. De Curitiba, de moto pra Belo Horizonte, mais de mil km, como que é? Seu pai não é muito ligado de futebol, você me falava, mas gosta de moto? E você gosta de futebol, foi a união de duas paixões? Foi isso, ele falou, vamos juntar útil ao agradável, você quer ir ver o Cruzeiro, eu quero andar de moto, então bora lá, em cima da hora, fomos e foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E como é que começou esse amor pelo Cruzeiro morando em Curitiba? Tem familiar que torce pelo Cruzeiro? Conhece alguém? Como é que despertou essa paixão em você? O meu Dindo, ele morava lá em Belo Horizonte, veio pra Curitiba aqui, daí eu sempre estive ali envolvido com futebol e daí acabou que nessa influência, indo em jogo do Cruzeiro sempre com eles, daí cresceu uma paixão gigantesca pelo clube e foi só crescendo isso. E qual que é a sua expectativa pro jogo de amanhã? O Atlético Paranaense super pressionado, são 5 derrotas seguidas, 11 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro do Fernando Diniz, que ainda não conhece o que é Vitória, né? Desde que o Fernando Diniz chegou. Tá te agradando o trabalho do Diniz? Acha que precisa de uma resposta? Vencer o Furacão seria uma boa resposta pra dar um moral maior pra esse jogo decisivo de quarta-feira contra o Lanús? Eu acredito que esse jogo aí agora na quarta-feira vai ser uma pedrada, mas eu acho que dá pra gente buscar a vitória aqui contra o Atlético, a primeira do Fernando Diniz, né? Desde o Cuiabá, desde que o Seabra saiu a gente não ganha. Então eu acho que uma vitória fora de casa ia ser fundamental pra gente ir com uma moral maior lá pra Buenos Aires pra buscar a vitória contra o Lanús. Pra fechar contigo, uma notícia que movimentou hoje as redes sociais, o portal da Itatiaia, é o interesse aí do Cruzeiro no Dudu. Um novo interesse, a primeira vez não deu certo. É um nome que agrada, a gente já viu a principal organizada do Cruzeiro aí, colocar uma nota contrária a uma possível contratação do Dudu. Como é que você vê esse nome em meio a tudo que aconteceu até aqui? Ah, eu acredito que o que ele fez com o Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, foi algo que não é... eu acho que aqui no Cruzeiro não tem mais espaço. Foi bom, cresceu aí na toca, mas aí fechou a história dele pelo Cruzeiro já. Já tem o ingresso pra amanhã? Já conseguiu comprar? Vai acompanhar o jogo na Arena da Baixada? Já tem o ingresso, conseguiu comprar sim, vamos acompanhar lá junto com a torcida do Cruzeiro. E aí Obrigado.